É hoje que eu me acabo nesse porrozão Jota ele puxa o fono e não fique parado não O povo quer dançar, um porró bem arranjado Nessa pesada quente ninguém vai ficar parado Eu disse é hoje que eu me acabo nesse porrozão Jota ele puxa o fono e não fique parado não O povo quer dançar, um porró bem arranjado Nessa pesada quente ninguém vai ficar parado Tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho Esse porró tá bom demais Tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho A galera tá demais Tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho Tá rochadinho, tá rochadinho, esse porró tá bom demais Tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho Tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho A galera tá demais Seu hora, menino, puxa a rocha L É hoje que eu me acabo nesse porrozão Jota ele puxa o fono e não fique parado não O povo quer dançar, um porró bem arranjado Nessa pesada quente ninguém vai ficar parado Eu dizer hoje que eu me acabo nesse porrozão Jantar ele puxa o fono e não fique parado não O povo quer dançar, um porró bem arranjado Nessa pesada quente ninguém vai ficar parado Tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho Tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho Esse porró tá bom demais Tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho Tá rochadinho, tá rochadinho A galera tá demais Tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho Tá rochadinho, tá rochadinho Esse porró tá bom demais Tá rochadinho, tá rochadinho, tá rochadinho Tá rochadinho, tá rochadinho A galera tá demais Chegou, chegou, chegou o danadinho Chegou, chegou, chegou o danadinho Ok, chegou, chegou o danadinho Aqui não tem pescura, pode vir que é loucura E quando ele chega a galera se agita Garçom bota mais uma vez trazendo uma bebida Quando ele chega a galera se agita Garçom bota mais uma vez trazendo uma bebida Olha aqui, desce que eu tô chegando, desce que eu tô passando Esse é o danadinho, tem dona no comando Desce que eu tô passando, desce que eu tô chegando Esse é o danadinho, ordenando no comando Olha, chegou, chegou, chegou o danadinho Chegou, chegou, chegou o danadinho E quem chegou, chegou o danadinho Aqui não tem pescura, pode vir que é loucura Chegou, 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 chegou o danadinho E quando ele chega a galera se agita Garçom bota mais uma vez trazendo uma bebida Quando ele chega a galera se agita Garçom bota mais uma vez trazendo uma bebida Olha aqui, desce que eu tô chegando, desce que eu tô passando Esse é o danadinho, ordenando no comando Desce que eu tô chegando, desce que eu tô passando Esse é o danadinho, ordenando no comando Olha, chegou, chegou, chegou o danadinho Chegou, chegou, chegou o danadinho E quem chegou, chegou danadinho Aqui no tempo escura pode ver que é loucura Chegou, chegou, chegou danadinho E quem chegou, chegou danadinho Aqui no tempo escura pode ver que é loucura Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixou o JM com gostura e quero mais Eu disse vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai A mãe Esprendeu demais sua filha E virou um controle sem filha Pra que foi maltratar a menina Hoje de manhã o JM cria Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Chamando a pegada Vai, vai Vai, rebola pro pai Vai, papapá Vai se despira Deitando na minha cama Prontamente começando Ela tira minha roupa Essa menina Match muito gostoso Dá pra ver Ela gosta do que faz Novinha, safada E simpática Deixou o JL Com gostura Se quer ou mais Eu disse Vai, balança pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai A mãe quis perder demais Sua filha E virou um controle sem filha Pra quem foi maltratar a menina Hoje de maior O JL cria Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Vai, 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 vai Taca, taca, tchau Olha o solenado Olha o solenado Sucesso! Bora, Danadinho! É, tem gente aí Mas eu entro Descanso de peninho Ninguém vai morrer Se você Me permitir Fazer essa loucura Nossa casa Antes de dormir A gente faz a multa Pachinho pra não acordar Luzinho Deixa a TV ligar Que é pra disfarçar Tentado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vai pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Se a sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais A mão gostosa escondida Dos seus pais Olha se a porta bater E o cachorro latir Se a sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo E não é nada demais A mão gostosa escondida Dos seus pais Ai, 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 ai A mão gostosa escondida Dos seus pais Ai, 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 ai A mão gostosa escondida Dos seus pais Sucesso! Puxa, JL! Sucesso, menino! É, tem gente aí Mas se eu entro Descaçou de pininho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura Nossa casa antes de dormir A gente faz a mão paixinha Pra não acordar a vizinha Deixa a TV ligar Que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vai pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Se a sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo E não é nada demais A mão gostosa escondida A mão gostosa escondida E os seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se a sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo E não é nada demais A mão gostosa escondida Nos seus pais Ai ai, 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 ai Vamos nós sóنces sorrisa Escondido Nos seus pais Ai, 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 ai Amor nas todas escondido do seu pai Ai, 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 ai Amor nas todas escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor nas todas escondido dos seus pais O vovô deixou pra pai, papai deixou pra mim Era só de família, eu virei pro roseirinho Ai, eu tô crescendo e fui tomando Olha eu e na boca do povo Olha eu e na boca do povo Escolha nesse mundo que eu não deixo não Oh, oh, mulher e paridão 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 Olha eu e na boca do povo Escolha nesse mundo que eu não deixo não Oh, oh, mulher e paridão Oh, oh, cachaça e paridão Oh, oh, mulher e paridão Oh, oh, mulher e paridão Vai danadinho, vai danadinho Quando a vovó deixou pra pai, papai deixou pra mim Era só de família, eu virei com roseirinho Aí eu vou crescendo, fico tomando gosto Olha eu e na boca do povo Olha eu e na boca do povo Escolar nesse mundo que eu não deixo não Oh oh, moleque, paredão Oh oh, moleque, paredão Oh oh, cachaça e paredão Oh oh, moleque, paredão Escolar nesse mundo que eu não deixo não Oh oh, moleque, paredão Oh oh, moleque, paredão Oh oh, moleque, paredão Oh oh, moleque, paredão Para o GP, para os sonhos E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Cê quer poder, eu namoro em risco, já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não pingou nosso amor, agora tá pensando que é só dizer bem cá que eu vou Cê quer ver eu traindo bem, a Nani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, a Nani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Olha aqui na Nani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, a Nani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Olha aqui tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Cê quer poder, eu namoro em risco, já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não pingou nosso amor, agora tá pensando que é só dizer bem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, a Nani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, a Nani nem vem Igual ela, só uma, igual você tem cem Mas hoje ela tá um nojo, toda descarada E fazendo deboche, e para as recalcadas E se mexer tu vai tomar, e tenta copiar A tonada porra, toda na hora de balançar Senta com sequência, e quica na sequência Desce na sequência, é muita malemolência Desce na sequência, quica na sequência Desce, é muita malemolência Daqui quica na sequência, desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência, quica na sequência É muita malemolência Chama, menina E hoje ela tá um nojo, toda descarada E fazendo deboche, e para as recalcadas E se mexer tu vai tomar, e tenta copiar A tonada porra, toda na hora de balançar Senta com sequência, e quica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência, quica na sequência É muita malemolência Daqui quica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência Desce na sequência É muita malemolência Eita menino, bora dançar forró, sai forró danado, sucesso! Hoje, vou dançar a noite inteira, vou cair na bagaceira, hoje eu quero me amarrar Hoje, vou curtir o porrazão, vou dançar fazer zoeira animando a multidão Hoje, vou dançar a noite inteira, vou cair na bagaceira, hoje eu quero me amarrar Hoje, vou curtir o porrazão, vou dançar fazer zoeira animando a multidão Vou daqui nesse forró, e alguém vai ficar parado J.L. vai tocando o miúdinho arrochado As gatinhas me olhando, do forró que eu te arrochado E com o forró que eu meto o miúdinho Eu vou cantar de que só no miúdinho, mãe Só no miúdinho, e só no miúdinho E eu quero me amarrar, e só no miúdinho, mãe É só no miúdinho, mãe, só no miúdinho J.L. vai tocando o miúdinho, mãe E só no miúdinho, e só no miúdinho E eu quero me amarrar, e só no miúdinho, mãe É só no miúdinho, mãe Só no miúdinho, J.L. vai tocando Puxa J.L. Porró, porra Vou lançar a noite inteira, vou cair na bagacete Hoje eu quero me amarrar, hoje eu vou curtir um porrazão Vou dançar, fazer zoeira, animando a multidão Hoje vou dançar a noite inteira, vou cair na bagacete Hoje eu quero me amarrar, hoje eu vou curtir um porrazão Vou dançar, fazer zoeira, animando a multidão Por aqui nesse porró, ninguém vai ficar parado J.L. vai tocando o miúdinho, arrochado As gatinhas me olhando, o porró que te arrochado E com o porró do mar do miúdinho, eu vou cair na bagacete Que só no miúdinho, mãe É só no miúdinho, e só no miúdinho E eu quero me amarrar E só no miúdinho, mãe É só no miúdinho, mãe Só no miúdinho, J.L. vai tocando Sucesso! Sucesso! Puxa e rota ele! Chegou bem de mansinho, com um jeitinho sensual, passou perto de mim e eu fiquei passando mal. Menina danadinha, me matando de tesão, vem cá gostosa, vou te dar muita pressão. Chegou bem de mansinho, com um jeitinho sensual, passou perto de mim e eu fiquei passando mal. Menina danadinha, me matando de tesão, vem cá gostosa, vou te dar muita pressão. Então me lapar, então me lapar E vem minha gostosa, vem sentir minha pegada Então me lapar, então me lapar E vem minha gostosa, vem sentir minha pegada Eita, porroção, menino Pense no porroção Chegou o meninozinho, projeitinho sensual Passou perto de mim, eu fiquei passando mal Vem minha danadinha, me matando de tensão Vem cá no sol, vou te dar muita pressão Chegou o meninozinho, projeitinho sensual Passou perto de mim, eu fiquei passando mal Chegou o meninozinho, projeitinho sensual Passou perto de mim, eu fiquei passando mal Então me lapar, então me lapar E vem minha gostosa, vem sentir minha pegada E eu disse, então me lapar E vem minha gostosa, vem sentir minha pegada E eu disse, então me lapar E vem minha gostosa, vem sentir minha pegada E eu disse, então me lapar E eu disse, então me lapar E eu disse, então me lapar E vem minha gostosa, vem sentir minha pegada Puxa, JL Isso é corrompão, tem nada, menino É junto e mistura Lembra daquele dia na mesa de baço? Eu faço o jogo, você foi embora Eu te deixei em casa e voltei pra lá Já lá, mandou um mensagem, vem pra cá Hoje estou a fim de tudo, tô querendo te devorar Peguei a sua amiga e toma Do escuro, pois é tom Ela só queria Tom, me toma, me toma Só queria me usar Peguei a sua amiga e toma Do escuro, pois é tom Ela só queria Tom, me toma, me toma Só queria barriar Lembra daquele dia na mesa de baço? Eu faço o jogo, você foi embora Eu te deixei em casa e voltei pra lá Já lá, mandou um mensagem, vem pra cá Hoje estou a fim de tudo, tô querendo te devorar Lembra daquele dia na mesa de baço? Eu faço o jogo, você foi embora Eu te deixei em casa e voltei pra lá Já lá, mandou um mensagem, vem pra cá Hoje estou a fim de tudo, tô querendo te devorar Peguei a sua amiga e toma Do escuro, pois é tom Ela só queria Tom, me toma, me toma Só queria me usar Peguei a sua amiga e toma Do escuro, pois é tom Ela só queria Tom, me toma Só queria me usar Peguei a sua amiga e toma Do escuro, pois é tom Ela só queria Tom, me toma Do escuro, pois é tom Ela só queria Tom, me toma Do escuro, pois é tom A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo eu não dou conta De pagar O escuro do meu quarto Tá deixando claro De viver sem você aqui não dá Vou pros meus rolê Pra te esquecer e volto Cada vez lembrando mais, mais, mais De mim não sai mais, mais Era uma pra frente e dois pra trás Ó nada Ó nO!! Ó nO!!!! Ó nO!!! Ó nO!!! Ó nO!!! Ó nO!!! Ó nO!!! Ó nO!!! Bora, carinho do posto Foda Já tovado Piauí A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo eu não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que viver sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez lembrando mais, mais, mais de mim não saio Mais, mais, era um papo a frente e dois pra trás Ó nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Oh, então eu bebo Ó nega, volta pro seu nego Fora de um papai, chegou O parceiro Leandro Vai Donadinho, vai Donadinho